Com certeza um abraço aí, a você chofer moral, que transporta o progresso e é feliz Por fazer o que sempre quis Com certeza dirigir caminhão, mesmo ele sendo do patrão, não dá nada não Então chofer, às vezes a carga é de horário E a saudade de casa, dá pra ver no calendário Às vezes aí, meio triste sozinho, alguns amigos ficando pelo caminho Então chofer, toca na cabeça, meia nos pés O som tocando e o pensamento na mulher O retrato do filho, na carteira E acredite, toda dor é passageira Com certeza chofer moral, que na madrugada, o carrão corresponde às pedaladas Com certeza aí, saiba chofer Se você é um herói, eu sei Que às vezes aí, a saudade de casa, chega dói Quando não cabe no peito, escorre pelos olhos Então chofer moral E para no posto, lava o rosto Toma um café Dá um grau nas rodas Alguns, diz que é moda Eu chamo de talento Acho tão bonito Adesivo E camisa de agrupamento Com certeza aí Deus abençoe a todos A todos vocês caminhoneiros E quando a tristeza bateu na porta Manda ele embora E diz assim O horário tá apertado E aqui no meu caminhão A tristeza Não anda do meu lado Copiou? Porque toda a realidade Eu tinha sido sonhada Já sorri Chorei Caminhoneiro eu me tornei Eu sou feliz por isso I know you want me But I don't care baby Just wanna dance, dance, dance Dance, dance, dance